Liga no tombo que essa apresentadora aqui levou. Fátima Bernardes também já foi vítima dos tondos. E teve gente que levou o tombo carregando a trocha olímpica aqui no Brasil. E quem disse que vida de repórter é fácil? Olha só o que essa repórter aqui passou. O rapaz aqui foi fazer uma matéria no meio da mata e não queria sujar a roupa. Só que o que ele não esperava. É um sapatinho sem garra. Dá uma olhada no perrengue. Dá uma olhada no perrengue do negócio. O perrengue do negócio. Essa aqui é... Caramba. Agora preste bastante atenção no que aconteceu com esse apresentador de um concurso de mesas. Esse repórter aqui acabou levando o maior capote em uma coletiva ao vivo. O repórter adora pagar mico, né? E adora levar tombo também. E adora levar tombo também. A maneira de conviver os seus filhos de exercício. Estamos levando-te dentro. Levando-te dentro. Levando-te dentro. Levando-te dentro. Levando-te dentro. A fábrica em Chula Vista. Oh meu Deus. Esse daqui foi pelo mesmo caminho. E o pior de tudo é você levar um tombo sem ter culpa. Principalmente quando a cadeira em que você está sentado quebra. É... Só site em grama sintética natural. Serão... Opa! Pequeno... Desastre aqui. Serão... Opa! Essa senhora aqui não esperava por isso. Ah, defesa do cívico. Não ri. Quem disse que é só repórter que leva tombo. Cinegrafista também leva tombos. Ah, deu... Ah, deu... Aqui vai mais um cinegrafista levando um tombaço. Tchau... Há no. HA 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 HA.. Há ho seň done جuta ap Jeremiah, né? Anew sí? Oh, Mach K hát. Lionel verbose. Sheila... sehrvalo empréstonado. É isso. Lo his сейчас называется吗? Ou en Sa. No, jo. Ahurau. Há olha aí gente, que era melhor. Que era a eskete. Ah, jo. Como é você? Musica. 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 Ainda teve esse aqui, levando o capote.